Fala rapaziada, tudo beleza? Tamo de volta para mais um vídeo. Galera, o negócio é o seguinte, tá chegando o fim de ano aí, o pessoalzinho aí, o pessoal sonha em ter um carro, a casa nova, ganhar na Mega Sena e nós aqui tá com um sonho diferente de adquirir um novo carro 0KM. Eu tô aqui na Autobel 0KM, aqui na Ponta do Pena, em Campo Grande e a gente vai vir aqui pra conhecer um carro 0KM. Beleza? Vamos chegar aqui. E aí, tudo bom? E aí, boa tarde. Boa tarde, tranquilo? Beleza? Então, tô querendo comprar um carro 0KM e a gente vai conhecer alguns. Vamos lá. Beleza? Você já tá olhando alguns já por aí? Então, eu tava dando uma pesquisada na internet, tem esse Taos aqui e quero conhecer ele. Vamos lá. Beleza? Vamos apresentar ele mais ou menos pra você. Esse é o nosso Submed, né? Um carro que chegou aí pra revolucionar a categoria de Submed, uma categoria que até pouco tempo tinha poucos representantes e agora entrou uma gama de carros e o Taos é um deles. Vamos lá. Essa versão aqui é o Taos Highline, versão mais completa, equipada com motor 1.4, tudo com 150 cv. Um carro que anda bem, apesar de ser um carro grande. Esse motor é o bastante pra ele. Eu costumo dizer pro dois clientes que é um motor que sobra no de troço e encaixa muito perfeitamente aqui no Taos. Certo. Na versão Highline entrega LED, farol e Q-Lite, que é um sistema de farol que acompanha o movimento da barra de direção. Quando vai fazer a, vai estacionar, fazer a, desterciar o volante, ele acompanha, né? O foco do farol acompanha a barra de direção. Tem a nova estatura de LED da Volkswagen, depois eu vou ligar pra você mostrar pra galera aí, fica bem legal. Certo. Aqui no símbolo da Volkswagen tem o radar, que é o controle adaptativo de cruzeiro, um sistema que identifica o carro da frente e freia, acelera o Taos sozinho. Isso é bem interessante, traz segurança, traz conforto pra quando você tá em uma viagem. Então é um sistema bem interessante também, depois no test drive vai dar pra você ver como é que funciona. Sensor de estacionamento dianteiro, né? Então ele entrega sensor de estacionamento dianteiro com sistema de frenagem automático. Ele tem um sensor de pedestres, a pessoa passou na frente do carro, o carro estiver abaixo de 50 km por hora, o freio do carro sozinho. Maravilha. Muito seguro. Simbolozinho novo, né? Simbolo novo. Bem lembrado. Simbolo enxuto, né? Mais fininho. Demonstrando a nova pegada da Volkswagen, que é isso. Uma Volkswagen mais leve. Bem escrita a High Line, roda as aves 18, né? O detalhe que eu achei bem interessante é o, depois a gente vai mostrar aqui no vídeo, esse, a junção do farol, assinatura em LED aqui. A nova assinatura em LED. A gente vai mostrar depois, hein, galera. Fica muito top demais esse carro aqui. Roda 08, seta no retrovisor, com sensor de ponto cego no retrovisor, isso poucos carros da Volkswagen entregavam até agora, e tal os veio e trouxe. Então, um carro que entrega uma tecnologia mais premium mesmo. Chave presencial para a abertura da porta sem precisar dar um botão. aqui, os faróis, tanto lá na dianteira como na traseira em LED, tá? Com uma assinatura nova também aqui. Uma por 250 PSI. Vou falar um pouquinho desse porta-malas. Olha só, galera. Muito bom, galera. Bonito demais, hein? Você é doido. São 498 litros. Ah, bem espaçoso. Porta-malas muito, muito grande, iluminado. É, bastante espaçoso. Já vem com os tapetes. Já. Esse carro vem com até duas opções de tapete. Borracha e o carpete. Stepzinho fininho. Step temporário. Top, muito bonito, galera. Taos. Esse já é o 2023, já? Esse é o 2022-2022. 2022-2022. O 2022-2023, provável, a gente começa a receber na virada do ano. Eles ainda estão dando foco em faturar os 2022-2022. Aí, aqui, a gente começa a falar do interno, né? Olha só esse espaço. Banco de couro. Banco de couro. Tem ali, porta-copos no meio, pra quem vai atrás. Vamos entrar aqui. Super espaçoso. Bem espaçoso mesmo, hein? Saída de ar traseira com saída USB já no tipo C. Ah, isso é bom, hein? É. A gente tem filho pequeno. Justo. Vai bem, isso. Tomadinha também. É, tomada USB. B não, tipo C. Tem umas luzinhas de leitura aqui. Teto solar. Teto solar. Essa versão, ela tem como opcional o teto solar. Agora, vamos ali pra dentro. Pode entrar lá. Vamos entrar aqui a bordo do Taos 22. Você percebe que pra entrar no carro, você não sofre nem um pouco. O carro entrega muito espaço. Muito espaço mesmo. Ar-condicionado digital do Alzone. Tá? Então, é uma temperatura pra esse lado, outra temperatura pra esse lado. Volante novo da Volkswagen. Mesmo usado lá na Europa. Volante do Golf MK8. Com as aletas pra troca de marcha no manual, pra quem gosta de esportividade, apesar de ser um SUV pensado pra uma família, não deixa a desejar na esportividade. Vem com quantos airbags esse carro aqui? Seis airbags. Seis. Justo. Tem airbag aqui na frente. Airbag aqui nas laterais. E lá atrás, onde sai vidro aqui, onde tem vidro, tem airbag. São oito alto-falantes também. O sistema de som desse carro é bem legal. Depois dá pra gente testar. Esse detalhe aqui bonito também, ó. Justo. Brilhoso. Bem acabado, né? Um chumbo cinza. O que quer dizer aqui? Isso, é. É cinza, né? Cinza, né? Isso. E esse aqui... Como se fosse o Black Piano, galera. Isso aqui é cinza. Ele entrega o Black Piano também. Black Piano, é isso. E a moldura cinza. O detalhezinho, ó. Justo. Aqui, percebe que tem um rosa. Aqui, ó. Um ledzinho rosa. Ah, pessoal. Até de dia não vai dar pra ver, mas ele tem um... Um led aqui. Isso. E a gente consegue... É, eu tô conseguindo ver. Talvez na câmera não vai aparecer. E a multimídia aqui? Qual os... Isso aqui... Funções que tem? É o que revolucionou a Volkswagen agora em 2021, Quando a gente lançou o Nivus, né? Central multimídia de 10 polegadas. Com o sistema operacional da Volkswagen. Essa é a VW Play. Você tem como instalar aplicativos direto na central. Pra você não ter a dependência de usar o celular. Pra quem é mais prático, Você tem o espelhamento do telefone sem cabo. Sem cabo é outra coisa. Tanto Android como... Eu tenho um carro ali, toda vez que vai ligar o mapa, Tem que estar colocando o cabo, se nem não funciona. Justamente. Aqui você não precisa. Tanto o Android como o... Quem usa o iPhone, né? A Apple. Certo. Então essa central multimídia é fácil de mexer. Você tem ela sem travamentos. Muito intuitiva. Não é aquela coisa que parece que é xing-ling. Certo. Aqui você percebe que é um negócio de qualidade. Na central multimídia você tem acesso ao seu telefone, Quando conectado no Bluetooth. Você tem como instalar o Waze e ter sistema de navegação direto na central multimídia. Rádio AMFM. Você tem como conectar até 5 aparelhos de telefone. Simultaneamente. O Wi-Fi, ele tem o Wi-Fi já integrado? Você consegue liberar o uso do Wi-Fi do seu celular, Conectar na central multimídia pra você ter acesso à internet. Aqui ó, encontrou todos os sinais de Wi-Fi na redondeza. Então por exemplo, chegou em casa, vai lá, conecta no Wi-Fi da sua casa, Vem aqui ó, na VW Play Apps, você vai conseguir instalar Spotify, iFood, O aplicativo da Porto Seguro, o aplicativo do Sem Parar, tudo aqui na central. Bateu o carro, deu um problema. Você entra no aplicativo da Porto Seguro e aciona o seu seguro por aqui mesmo. Bem bacana. Spotify dá pra baixar as músicas direto na central também, Ela tem 10 GB de memória interna, então é uma central muito completa e bem legal. Você tem também aqui na central, como ter os dados de viagem, né? Um computador de bordo na central multimídia, além de ter lá no painel de 10 polegadas. Você tem os modos de condução aqui na central também. Você consegue colocar no modo esportivo, você consegue colocar no normal, Você consegue colocar no econômico. Você consegue configurar do jeito que você achar mais interessante. Ah, eu quero uma transmissão esportiva que estica um pouco mais a marcha. Quero uma direção esportiva que deixe o volante um pouquinho mais duro. Quero uma direção econômica, o ar-condicionado pra trabalhar que não gaste tanto combustível. Enfim, você tem tudo isso aqui nessa central. Ah, bem completo, hein? Bem completo, bem legal. Trouxe bastante tecnologia aqui pra esse... Justo. Tal. Carregador pra indução aqui embaixo. Freio de uma eletrônica. Sistema Start-Stop com partida no botão. Um carro muito completo, muito confortável. Bem gostoso. E essa luz de LED troca de cor? Troca, isso que eu ia dizer pra vocês. Aqui no painel? É aqui na central. Você vem aqui em luzes, e aí você coloca no manual, você consegue trocar pra azul. Vai trocar, põe o amarelinho aqui. Consegue colocar no amarelinho. Olha só, hein? Bastante interessante isso aqui. Rosa. Bem interessante, bem legal. Só gosta bastante, é uma tecnologia que vende o carro. Tem um porta-luvas. Espaçoso, refrigerado. Refrigerado? Refrigerado. Ah, lá dá pra guardar, groselha ali. Dá pra deixar. E que suco ali. É. Teto solar panorâmico, muito grande. Esse teto solar vai até lá na parte de trás. O Ant-Out, deu um toque abre. Isso é bem legal também. As luzes internas todas em LED, né? Pensando em economia de energia e em durabilidade também. Dura muito mais esse tipo de luz. Ah, é. A gente nunca tive um cara com teto solar. É interessante. A ideia é boa, hein? É. Viajar. É. O nosso sol de Campo Grande não ajuda muito, mas... É. Mas se for pra fora aí, dá pra fazer uma graça. É bem legal. Bacana. É até a cortina, né? Cortina. E essa cortina, o Ant-Out também, você consegue abrir só a cortina. Ainda se quiser. Né? Abre até lá no fundo. Ele é escurecido o teto pra evitar, enfim, transmitir mais calor aqui pra dentro. E consegue fechar a cortina também se tem vontade. Maravilha. Carlos 22-22. Motor? 1.4 turbo de 140 kb. E aí? Vamos fazer um test driver dele? Bora. Vamos lá. A parte de apresentação dele eu gostei bastante. Agora a gente quer ver como é que ele é na rua. Sem dúvida. Vamos andar. Vamos lá. Pessoal, vamos lá fazer um test driver agora. E acompanha a gente aí. Beleza? Ó. Se você não inscrito, já se inscreve aí. Bastante conteúdo bacana. Todo dia pra vocês aí. No mundo automotivo. Beleza? Bora lá. Então, rapazada, estamos aqui no test driver do TAUS 22-22. Esse aqui é o modelo com motor 1.4 turbo. A gente vai fazer um teste nele na rua. E como é que o carro se comporta, hein? Já de cara, já dá pra ver aqui a forma de condução dele, que é bem alta. É um SUV, né? Então, só que em comparação a outros que eu já andei, ele é bem mais alto. Tem um volante bem confortável pra dirigir. Câmbio automático. Outra coisa que a gente tá... Quando eu comprei o primeiro carro, o... O semi-auto novo. Falei, o próximo carro que for comprar vai ser automático, né? Aqui na cidade a gente anda bastante. Toda hora trocando marcha e tal, é meio... Vai cansando, né? Então, o câmbio automático aqui vai... Vai quebrar um galhão. Estamos aqui com o Dilson, né? Dionísio. Perdão, Dionísio. Ele é o vendedor também da Autobel. Zero KM aqui na Fonspena. Junto ali com o meu amigo Antônio, o Lino e o Paulo. O pessoal ali são gente fina. Trabalha bem. Quem quiser adquirir aí o... Seu Zero KM. Pode contar com eles. Que eles vão ajudar vocês a conquistar o... O sonho. Olha aí. Encheu o turbo. Vai embora, hein? Você falou do câmbio. É um câmbio seis marchas, né? Se tiver as trocas de marchas, são bem... Certo. Câmbio seis marchas, né? É bem lembrado, cara. Acabei esquecendo desse detalhe do câmbio. O carro é potente, ó. Na ultrapassagem, faz toda a diferença. E a gente tá com esse sonho aí pra virada de ano. Vamos ver. Então, por enquanto, tá só... Vamos testar os carros. Conhecer. Pessoal aí, já quiser dar um... Uma palhinha aí. E vocês já acham do... Acompanhando o vídeo aí. E dos próximos. Ajuda nós a escolher o... O próximo carro Zero KM. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreve também. Bastante conteúdo bacana do Mundo Automotivo aí. A gente tá com a parceria ali com a Autobel. Então, a gente vai mostrar tudo que tá... Novidade que vai ter no próximo ano, das 2023. Da Autobel. Que é os carros da Volks. Então, se inscreva aí. Já deixa o like. Seu comentário vai estar nos ajudando bastante. Beleza? Esse aqui tem também o piloto automático. O ACC. Controle adaptativo. Troca de marcha aqui, ó. A gente já mostrou os detalhes no começo do vídeo. Troca de marcha manual também. Se quiser brincar. Olha só a puxada dele. Forte demais, hein? Gostei, gostei. Carro turbo é outro nível. E você sente assim que dá aquela enchida na... Na turbina. E vai embora. É isso aí. Estamos aqui na Avenida Afonso Pena. Fazer o retorno. E na cidade do Natal ali. Logo à frente. Até o momento... Tô gostando, hein? Hoje em dia a gente preza bastante pelo conforto, né? Tem as tecnologias. Conforto, motor, né? Então... Isso aqui é uma opção boa. Olha só. Esticada. Forte demais. 150 cv de potência. Motor 0.4. Esse motorzinho da Vox tá... Sucesso, né? Até o 1.0 turbo, cara. É forte mesmo. Rapaziada, já deixa o comentário aí. Conto com vocês aí. Tá interagindo conosco. A gente tá à procura do 0KM. E vai ter mais conteúdo aí. A gente vai testar vários carros. E vamos ver qual que a gente vai escolher, hein? Se Deus quiser. A gente vai fazer o retorno aqui. Já tá testado o Taos. Gostei bastante dos detalhes que foi apresentado ali na... Na parte de fora, no interior. Aqui o meio de condução também. Gostei bastante. A gente vai ficando por aqui no vídeo, beleza? Se inscreve aí no canal. Deixa o like. Seu comentário. E já fique ligado aí que vai vir mais... Mais conteúdo bacana. Beleza? Grande abraço a todos. Até a próxima.